Música Hoje eu vou noia, contigo nos atolimia E me atingi, contigo abono E vai, 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 vai Tu miro e coi chua O juri no loia, contigo nos atolimia E me atingi, contigo abono E vai, 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 vai Tu miro e coi chua E vai, 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 vai Tu miro e coi chua E mantive com o amor E vai do e com isso E vai do e com isso E vai do e com isso E vai do e com isso